A Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos para Transplante da Santa Casa de Barretos realizou a primeira captação do ano de 2019. A doação foi autorizada pela família da jovem Natasha Rodrigues, que tinha 14 anos de idade. Natasha foi vítima de disparos de arma de fogo, desferidos por um rapaz de 22 anos na cidade de Bebedouro. Depois de cinco dias internada na UTI da Santa Casa de Barretos, a paciente apresentou morte encefálica. A partir desse fato, a Cidote da Santa Casa conversou com a família sobre a possibilidade da doação de órgãos. Com o consentimento da família, foram captados os rins de Natasha para beneficiar com o transplante duas pessoas. A Cidote é uma comissão intrahospitalar da Santa Casa de doação de órgãos, captação de órgãos e tecidos, composta por uma equipe multidisciplinar, dentre eles enfermeiros, médicos, psicólogos e fisioterapeutas, onde a gente desenvolve um trabalho de estar inteirando a equipe, toda a equipe da UTI, que tem o contato com essas famílias dos potenciais doadores. A enfermeira integrante da Cidote atua também na UTI da Santa Casa e explicou sobre os exames necessários para a constatação da morte encefálica. A partir do momento que o paciente dá indícios de ser um potencial doador e de uma possível morte encefálica, são feitas duas fases de testes clínicos e, posteriormente, complementada por um exame de imagem. Um eletroencefalo, um Doppler, e assim a gente finaliza o processo com a constatação mesmo da morte encefálica. A partir daí, a gente está conversando com a família, fazendo essa abordagem, uma conversa mesmo e tentando conscientizar essa família a doação. A gente oferta essa possibilidade de doar os órgãos desse ente querido. Em meio a tanta dor, algumas famílias se solidarizam e têm essa atitude nobre de estar doando os órgãos. Somente até novembro de 2018, a Comissão Intra-Hospitalar de Captação de Órgãos e Tecidos da Santa Casa de Barretos havia feito dez captações de múltiplos órgãos e cada captação de múltiplos órgãos beneficia até oito pessoas. Numa captação de múltiplos órgãos, podem ser captados coração, fígado, rins, pâncreas, pulmão, ossos, pele e córneas. Em 2018, também foi captado na Santa Casa um coração para transplante. Conversem com seus familiares em casa. Infelizmente, ainda existe esse tabu de a gente falar sobre morte, mas é uma fase que um dia todos nós iremos passar e é muito importante saber a sua vontade e a vontade do seu familiar em vida. Isso talvez ajude na tomada de decisão mais à frente. Obrigado. 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 Obrigado.